Hoje é o Dia Nacional da Saúde e a gente começa o canal de notícias falando sobre um procedimento feito em apenas seis cidades do estado, entre elas Passo Fundo, e que ajuda pessoas a combater problemas nos rins, também ajuda no combate de feridas por causa do diabetes e também em doenças autoimunes. Conheça agora como funciona a medicina hiperbárica. Nós temos lá dentro a mesma pressão para respirar e ir sobre o corpo que uma pessoa teria a 15 metros no fundo do mar. Então é uma pressão relativamente grande para o corpo, mas totalmente suportável porque é com ar, não é com água. Esse ar, o ar que é utilizado na câmara é um ar medicinal e o oxigênio também é oxigênio puro. No Brasil, a medicina hiperbárica é reconhecida pelo Conselho de Medicina desde 1995. Há quatro anos, uma lei define que os convênios médicos devem cobrir todos os custos com o tratamento, que é indicado para doenças relacionadas a tecidos e alterações autoimunes. Nós temos muitos pacientes com feridas de difícil cicatrização, alguns pacientes também com infecções ósseas, que são as osteomelites de difícil tratamento, pacientes que fazem radioterapia e que apresentam alterações no intestino, na bexiga, na pele e nos ossos, pacientes que apresentam outros tipos de lesões, por exemplo, paciente diabético, que apresenta lesões nos pés ou em outra parte do corpo com dificuldade de cicatrização, respondem muito bem a oxigênio terapia hiperbárica. Geralmente, as sessões duram de uma hora e meia a duas. Todo o processo ocorre no interior de uma câmara hiperbárica. O tratamento é sistêmico, como nós estávamos falando, onde o paciente entra na câmara, ele é pressurizado com ar comprimido e pela pressão nós conseguimos diluir uma quantidade muito grande de oxigênio, que é através das máscaras que ele respira esse oxigênio. Então, nós conseguimos fazer com que, pela pressão da câmara e pelo oxigênio a 100% respirado, ele tenha 20 vezes mais oxigênio circulando. Essa quantidade de oxigênio é que vai ativar todos os mecanismos que interferem na evolução de todas as doenças que têm indicação de oxigênio terapia hiperbárica. As câmaras têm janelas que permitem a visualização do que está acontecendo dentro e fora do equipamento. A comunicação é feita entre o operador que fica do lado de fora e por alguém da equipe médica que fica dentro da câmara. Como a sessão é demorada, os pacientes podem assistir televisão e se movimentar dentro dos limites físicos do espaço. Atualmente, por dia, a gente está tendo em torno de 10 atendimentos, entre pacientes que já estão fazendo tratamento na câmara e pacientes que estão sendo avaliados ou estão aguardando autorização para começar o tratamento. A avaliação que a gente faz é com fotografias. Toda vez que eles vêm para o atendimento, a gente fotografa, faz as medidas do tamanho da lesão e vai avaliando a evolução das lesões conforme elas vão melhorando. No Rio Grande do Sul, existem somente seis câmaras como esta. Uma delas fica em passo fundo e tem capacidade para 10 pacientes. Eu venho de um quadro de osteomelite grave, já que se estende há três anos e desde o último procedimento cirúrgico que eu fiz e que eu iniciei as sessões hiperbárica, a gente já nota a evolução desde os exames clínicos até o que eu percebo fisicamente na perna. Além disso, também eu tinha uma fístula de aproximadamente 4 a 5 centímetros que depois do tratamento hiperbárico já fechou a pele. Música